em circuito energizado. O circuito está energizado, nós temos que desenergizar. Claro que antes da gente fazer esse procedimento, quem vai me auxiliar e vai me ajudar é o eletricista Val e o eletricista Felipe. Claro que antes de mais nada, para seguir os procedimentos da NR10, nós fizemos a nossa análise preliminar de risco. Essa análise é um documento administrativo, onde o eletricista com as suas habilidades ele consegue ver o passo a passo da tarefa, minimizando os riscos que envolvem a atividade deles, que eles trabalham em uma atividade de alto risco. Mas vamos lá conhecer esse procedimento, vamos falar com nossos dois amigos, nosso eletricista. E aí Felipe, Val, eu preciso fazer um processo de desenergização. Qual que é esse passo para que o eletricista possa trabalhar com o circuito desenergizado? Qual que é a importância disso? O primeiro passo a ser seguido vai ser o seccionamento de chaves. Depois o enfeitimento. O enfeitimento com o COD, para não haver religamento automático da religadora. Depois a gente vem com os testes de tensão. Depois vem com o aterramento. Depois vem com isolamento das partes vivas, energizadas. E por último a sinalização. Boa, ótimo. Seguindo esse procedimento, o eletricista nunca vai ter uma experiência chocante. Então mostra para nós na prática como que é desenvolvido esse trabalho com vocês aqui do treinamento do curso de pool de eletricista na EF Eletropaulo. Vamos lá. Acompanha lá o procedimento. Primeiro, a gente tem que estar com todos os EPIs, o bastão de manobra e também um dos mais importantes o LB. Porque esse seccionamento vai ser feito em carga e esse LB serve para extinguir o arco voltaio. Vamos aqui estimular. Olha só da importância do treinamento e o cumprimento da legislação da portaria 3214 do Ministério do Trabalho. Segunda abertura. E a última abertura. Felipe, uma dúvida minha. Por que quando você começou a fazer a abertura, você não fez de lá para cá ou pegou essa primeiro, essa aqui, não inverteu? Existe uma sequência para fazer esse trabalho? Como que é? A gente sempre segue essa sequência porque abrindo esse primeiro aqui, a gente deixa aquele com mais carga mais longe da gente. Quando a gente abrir, o risco de o arco vir e pegar a gente é menor. Poxa, maravilha. E depois, Val, qual que é o procedimento? Fiz o seccionamento, eu posso trabalhar já na rede? Não, o procedimento agora é fazer o teste para ver se a rede está energizada. Ah, o teste. Sim, sim. Constatação da ausência de tensão. Vocês percebem que o trabalho do eletricista não precisa ter uma tarefa muito rápida. Ele tem o passo a passo da tarefa, está na organização, está no planejamento e ele não pode pular esses passos importantes. O eletricista, por sua vez, se ele pular um passo importante desse procedimento que está na análise preliminar de risco, ele pode sofrer um acidente. Ninguém quer acidente no setor elétrico. E aí, Val, para que esse barulho? Eu preciso fazer algum teste antes de fazer a concentração? Sim, é necessário fazer um teste antes para verificar se o seu aparelho está em dias, para estar funcionando, para não correr nenhum dano de risco aqui. E um detalhe, esse detector, ele tem que soar em alto e bom som. Aqui, a gente não precisa, no caso, chegar a encostar nos cabos, porque esse detector, ele pega já o campo magnético e ele já é acionado por esse campo magnético. No caso, a gente já vai fazer o teste aqui e aqui, como não apitou, significa que essa rede está desligada. Agora, vamos para o passo de aterramento. Lembrando que o aterramento é uma ferramenta importante do eletricista. O aterramento, ele existe para várias possibilidades. Se eu estiver trabalhando na alta tensão, eu fazer o seccionamento na alta, estiver trabalhando na secundária, a empresa vizinha tem um gerador de 13.800 volts, ela pode entrar e pegar eu trabalhando em alta tensão numa rede secundária. Outro detalhe também, descargas atmosféricas. Lembrando que eu sempre tenho que trabalhar entre os pontos aterrados. Então, se eu vou seguir aqui o meu aterramento, eu sempre tenho que dar uma prioridade. Três e meio de distância, eu aterro aqui, trabalho nesse ponto e aterro nessa outra parte aqui. O aterramento, ele evita um monte de interferências na rede que possa contribuir com um acidente gravíssimo com o profissional de elétrica, com eletricista. Ah, detalhe, lembrando que o procedimento de desenergização é sempre feito com dois eletricistas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aqui a gente coloca no neutro ou no terra, no caso, né? Dentro do aterramento a gente parte para a sinalização das partes vivas. É, no caso, o isolamento da linha viva, né? Faz o isolamento, como a gente não tem nenhuma parte viva, a gente vai pular essa etapa, pular para a sinalização do... Do... Do circuito. Do circuito. O meu tem também. Finalizou, né? Finalizou, né? Filipe e Val, esse é o procedimento seguro? Eu segui esses cinco passos importantíssimos. Eu posso começar a executar o serviço? Sim. Agora já está tudo pronto, todo... Não, agora tem que... Não, está pronto agora. Vamos executar o serviço com segurança, né? Com segurança sem nenhum risco. Sempre trabalhando em dois pontos aterrados, testados e seccionados, você vai garantir um bom serviço. Parabéns. Obrigado, equipe. Obrigado a todos por essa visita junto na ES Eletropal. Obrigado.